Antes da gameplay começar, eu queria deixar um recadinho aqui, rapidinho. É o seguinte, nos próximos dias barra semanas, talvez meses, não sei, a frequência de vídeos aqui no canal vai diminuir bastante, tá? Talvez saia um vídeo por semana, dois, três, não sei. Realmente eu não consigo dizer quantos vídeos serão, não. Mas fiquem tranquilos, o canal não parou, tá? Pode ser que eu passe uma semana no hiato aí, enfim, não se assustem, eu volto. Se o canal for parar, eu deixo uma mensagem, enfim, eu dou um jeito de informar vocês, tá? Só que nesse processo de que vai ficar com poucos vídeos aí, eu queria pedir encarecidamente a ajuda de vocês, cara. Quem curte 7 Days, principalmente, aqui no canal tem 15 temporadas com essa que a gente tá fazendo no momento. Então, mano, se você não assistiu todas as temporadas, comece assistindo da primeira, dá uma força pro canal, pro canal não morrer, cara. Porque se ele ficar sem vídeos, o algoritmo do YouTube vai acabar jogando a gente lá pro limbo do YouTube. Então, o que você puder fazer por mim, compartilhando, assistindo vídeos que eu já lancei, eu agradeço muito, tá? É isso aí, fiquem com a gameplay. Yo! Tamo aqui de volta em 7 Days to Die, seu mod Elise and Dead Legacy. Vamos lá, brosada, pra mais uma aventura aqui, pra gente conseguir dados de pesquisa, né, mano? Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidola, que a gente sempre faz aqui na entrada. Vai bem tranquilo. Eita, preula! Fora! Fora! Olha! Tá vocês e o fantasminha do Mario, né? Só vem quando o cara tá de costas, misericórdia. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, Grampichos. Poderia começar por aqui, ó. Deixa eu só dar aquela olhada, porque é até curioso, né? Vai que tem alguma coisa aqui, alguma caixa, algum instante de livro, tá ligado? Né? É, tem uma caixinha, né? Bora ver, de repente tem uma comidinha mó delícia aqui. Comida da boa. Nossa. Tá bom, vamos ativar pra gente não perder tempo, né? Vamos nessa. Vai pegar aqui, ó. Tchuminha. É, vamos pela... Ih, caramba, ó. É, era pra eu ter entrado, até pegar aquilo ali, ó. Dei molinho. Vamos lá, vamos lá, brusada. Vamos correr atrás desse... Desse carrinho de mineração aí. Cara, eu queria entrar naquela... Naquela pirâmide ali, mas não vai dar tempo, não. Aliás. Não vai dar... A gente não vai ter espaço no inventário pra levar tudo. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo. Oxe, você é doido? Você é maluco ou é... Boa. Sai fora. Olá. E aí, Weasley? Ah, para, bicho. Travante. Sai fora. Cara, o jogo... Tá muito pesado, velho. É, toda vez que eu começo a gravar, eu abro o jogo. Ele entra no mundo. Eu tenho que esperar, acho que uns... Dois ou três minutos pra poder... Ele parar de travar, cara. Ele trava muito. Inclusive... Errou. Ô, miséria. Inclusive, quando eu tava abrindo o jogo aqui pra... Começar a gravar esse episódio aqui, deu um erro que me preocupou, cara. Aqueles erros que aparece um monte de texto vermelho. Isso aí não, hein. Começando a ficar preocupado com o futuro dessa série. Torneira... Ah, tá. Esse é água suja, né? Caraca, que bagulho diferente, né? O que é isso? Ah, tá. Uma lápide. Ah, isso é alguma coisa funerária, né? Parece. Uau! Cinquenta e seis moedas. Coisa boa. Oxe, bom demais. Ó o relógio. Ah, esse é pra ser o... Aquele... Interessante. Livre útil. Ah, velho. Ajuda também nós aí, cara. Oxe. Nádegas aqui. Ok. Tem alguma coisa aqui em cima. Livre útil. Ah, para, velho. Meramente ilustrativo, mano. Oxe. Que sacanagem, velho. Tá, vamos nessa, né? Olá. Caraca, mano. Tá lotado de cachorro isso aqui, velho. Não tem jeito, cara. Sai. Miserenta. Spider sempre pra dar trabalho, cara. Sempre pra dar trabalho. Você tá louco, velho. Ué. Peraí. Já existia estante assim? Com o livrinho? Porque sempre foi assim, ó. Não é? Eu tô enganado. Sempre foi assim. Com essa textura chapada 2D, tá ligado? Já existia? Não lembro, cara. Sinceramente. Talvez exista e eu não... Ou seja, provavelmente existia e eu não tô ligado, né? Ah, tá. Vamos dar uma olhada aqui. Não sei que lute pra vir pra cá. Porque eu não vou facilitar a sua vida abrindo a porta pra você, não. Te vira aí. Ninguém tá facilitando a minha vida aqui. Pra que que eu vou facilitar a tua? Ai. Tô indo nessa, né? Ah, bicho. Vai, vai, vai. Não tem jeito. Tem que facilitar pra você... Tu para de encher o... Mano, já tô com 6 pontos aqui, cara. Tem que ver o que a gente vai gastar, né, mano? E aí? Não sei se eu invisto nisso aqui, cara. Agora acho que é bom, né, velho? Isso aqui causa mais 30% de dano. Ó, dá pra comprar até o quarto ponto. Aqui também. Deixa quieto. Eu não vou gastar ponto nisso agora, não. É, mais pra frente, de acordo com a necessidade, eu vou gastando. Eu já tô na metade do meu peso, cara. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, tem. Deixa eu ver se eu tenho esteroide. Acabei de achar. Hehehe, pai. 10% mais dano com o punho. Não, eu não vou usar, não, tá? Obrigado de nada. Deixa eu ver. Isso aqui eu acho que é melhor do que a que eu tenho, né? Com certeza, enfim. Então. Eu não sei se... É, vamos descer, vai. É, tamo aqui. Olá. Ó, eu quero ver... Eu quero tentar fazer... Como é que os caras fazem isso, cara? Porque aqui, ó. Aqui é um bloco. Aqui dois, três. Como é que eles fazem pra ficar com essa textura coladinha assim? Eu não sei. Eu queria fazer minha base... É, vou fazer a subterrânea, né? Eu queria fazer com essa textura aqui, meio de bunker, tá ligado? Vamos lá. Deixa aí. Eu tô achando isso aqui muito calmo. Tô estranhando demais. Bateriazinha pra nós vender. Tô estranhando demais isso aqui. Ó, eu pego mais pelo parafuso, mas tu acaba pegando metal também. Aí acaba pesando. Ah, mas aí é só pra você jogar fora. Eu concordo, mas dá pena, né, cara? De jogar recursos fora, mano. Olá. Mano, tá muito... Tipo... Porta, porta, porta. Como se você tivesse que proteger alguma coisa. Vai tá lotado de zumbi, mano. Eu já tô vendo. Cerveja, tem uma cervejita aqui, ó. Tchum, hein? Eu deveria levar jamelona aqui. Ó, jamelona é bonita, cara. Olha isso. Oi, jamelona. Mas... Deixa quieto, senão vai pesar. Olá, olá, olá. Oi, tô cheia lá. Oxi, oxi. O que é o frango? O que aconteceu aqui, cara? Mano. Bora, meu filho, bora. O que? Mano. O que aconteceu aqui, cara? Ah, não, velho. Isso aí é zoado, cara. Morreu pro cachorro. Oxi. Tô zoadaço, mano. Muito zoado, cara. Muito zoado, muito zoado. Muito zoado, muito zoado. Morri. Muito zoado. Que pariu. Vai se f***, mano. Cara, muito zoado isso, velho. Cara, vou dizer uma coisa. É... Entrar em compor pé que não tá sendo futuro, não, mano. Ó. Os zumbis tão spawnando na tua cara, velho. Errou. Com essa estamina agora também tá bom, né? Cara, não tava assim, não, mano. Eu não sei se algumas compor packs, tá ligado? Que é específica. O zumbi tá spawnando na tua cara, pô. Aí é zoado, velho. Zoadaço aí, hein. Dois mil anos depois pra chegar aqui. Vixe, é coisa militar isso ali. Aí, não. Bora lá, né? Mesmo eu tendo falhado a missão, é óbvio que eu vou entrar ali e vou limpar aquele lugar. Quer dizer, vou tentar, né? Porque com esse negócio de o zumbi spawnar na cara fica difícil. E aí, vem cá, passarinho do demônio. Vamo aí, miserento. E aí, Weasley. Beleza, fi? Toma na jaca. Tá fora. Vamo lá pegar minhas cocitas. Quero meu porreto de volta, cara. Livrício. Comidita. Nossa, mano. Não passa perto com o Popek, velho. Ai, 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 ai. Vem, Maria. Vem, Maria. Não, não. Não corre não. Ah, filha da mãe. Lazarenta. É, tem um lado bom de morrer. É que eu acabei me curando da infecção e tudo mais, né? Vamo nessa. Pra mais uma tentativa, não é mesmo? Nossa, muito inteligente, cara. E você espaldou em casa e não descarregou. Parabéns. Parabéns. Vamo lá, né? Recarregar as armíticas de novo. Eu vou entrar, fi. Já falhei a missão mesmo. Tem problema. Tem problema. O problema é essa estamina, tá ligado? Aí, vamo nessa. Bora, bora. Foi tu que me matou, não foi? Zé Ruela. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah! Toma aí, miserenta. Vamo nessa. Bora, que foi os palhaços. Bora, bora, bora. Foi onde? Foi lá, aqui debaixo. Foi, foi daqui debaixo. Caraca, mano. Onde foi aquele spawnado? Foi aqui, não foi? Foi. Que eu não tinha aberto. Foi, foi mesmo aqui. Vai spawnado novo, quer ver? Olá. Olha lá. Caraca, mano. Mano, por favor, me diga que isso é um bug do mod, do compo pack. Não me diga que o criador do mod colocou isso aqui proposital, cara. Não faz isso, mano. É muito, é muito ilógico, cara. Ah, nós vamos tornar o mod mais difícil, não é mesmo? Como que nós vamos fazer isso? Vamos colocar um elemento sobrenatural nos zumbis. Vem cá. Começou o estresse, né? Olá. Eu falei que eu vou entrar aqui, eu vou pegar as coisas, eu vou rapar tudo, filho. Tudo, eu não sei se vai dar, porque eu não vou ter espaço. Será que vai dar a spawn de novo? O zumbi aqui. Mexe a câmera. Sei lá, vai entender essa bodega, mano. Eu tô com medo agora. Imagina se começar a tipo spawnar um demolidor. Aí vai dar bom. Tá, peguei tudo aqui. Esse maluco vai vir pelas minhas costas. Peraí, deixa eu colocar isso aqui, vou usar isso pra ficar de alarme, pelo menos, né? Ok. Vamos abrir isso aqui. Ok. É, acho que aqui embaixo já foi, né? Vamos subir agora. Mano, parece que o barulho é aqui, tá ligado? Tá, peraí. Eu desmonto isso? Não, vambora. Vambora, que eu já tô quase lotando. Cadê? Palhaço. Desereto. Tá, agora a gente tem que subir, né? Onde é que tá a escada? Aqui. Ok. Ó lá. Arrm. Tá, ele tá fechado, então vamos por aqui primeiro. Feral, feral. Vem. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ok. Aí, tamo quase vencendo o trauma de morte. Aí já vai ajudar com a estamina aí, né? Ah, não spawnou de novo não, cara? Foi isso não, mano. Vem, 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 menino cracodinho. Ah! Vem aí, misereto. Água da boa. Duas águas da boa. Bom demais. Bom demais. Tem mais aqui, ó. Bom demais, filho. Eita, freula. Sai da frente. Sai da frente. Ó, louco, mano. Bora, bora. Por aqui. Ah, bestinha é você querendo me encurralar, né? Bestinha é você. Vem, vem, vem. Tranquilo, vem tranquilo. Bestinha é você. Você tá doido, filho? Negócio é sair vazado. Correr pra onde tiver espaço. Porque se não, filho, é vala pra você, viu? Opa. Coisa que eu mais gosto é receber isso aqui, filho. Receitinha toppers de comida. Bom demais. Bora ver aqui. Pum. Eita, não era pra ter gastado com esse, né? Já foi. Eu não vou craftar isso aqui, não. Muito obrigado de nada. Tá subindo mais gente aí, que eu tô ouvindo. Bora, bora. Levanta, levanta, levanta. Vamos nessa. Bora, vai ter mais cachorro aqui. Toma. Toma. Bora, bora, vem. Vocês só tão me matando porque spawnaram zoado, cara. Mano, eu acho que eu estou arrependido. Acho que eu estou arrependido de não ter lido aquele livro da... Da outra espingarda, tá ligado? Espingarda de ação bomba, acho que é esse o nome, né? Essa espingardinha aqui, ela tem um dano muito bom, mas a cadência... Vai spawnar coisa... Vai spawnar coisa... Ah, aqui onde é que tá a maleta do trailer aqui, misera. Perdi. Ah, cara. Desenho pra vocês. Eu acho que nem todo mundo tá ligado. Alguns devem estar, outros não. Eu vi uma publicação no... Na aba comunidade do canal Guns, Nerds and Steel. É um canal de um gringo de Seven Days. Que ele disse que pro Alpha 21, vai ver em atualização que os cabos elétricos não vão ficar mais visíveis, né? Só quando você colocar a chave, o alicate, né? Na mão. Coisa aí que eu reclamei por bastante tempo, cara. Finalmente, vamos ajeitar isso aí. Muito bom. Ah... H... G... Nossa, pior do que o que eu tenho. Caraca, irmão. Quanto mais chumbo em spoilers. Ok. Isso aqui é bom a gente ler, né? Isso aqui dá scrapzão. Quanto já tem? Quanto já tem? 200. Uau! Acho que a gente precisa de 800, né? Parece. Parece que é. Tá, vamos entrar aqui agora. Olha quem já tá ali. Toma aí na jaca. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem como, né? Eu vou investir ponto em stealth, cara. Nossa, tá tudo em agilidade, cara. Aqui, ó. Golpe oculto e das sombras. Tem que aumentar esses dois, cara. Putz. Tá. Vamos... Vamos comprar isso aqui primeiro, brusado. A gente precisa disso, mano. Não tem o que fazer, né? Temos dois pontos. Eu não sei se eu guardo. Ou se eu já meto aqui em agilidade. É, já vamos meter aqui em agilidade de dois, vai. Tá bom. Bom, pelo menos o trauma de morte já passou, né? Muito bom. Ah, tá. Essa é a porta de saída ali. Tá, deixa eu ver. Aqui já foi. Aqui também. A gente veio daqui. Ok. Será que tem mais escada pra subir, cara? Deixa eu dar uma olhada, né? Acho que não, hein? É só isso aqui? Será? Ué, mãe. Como é que a gente sobe pro teto, pô? What? Ah, eu vou subir por aqui, hein? Vou dar meu jeito. Nossa. Só tinha os aerobôs aqui, hein? Os miseráveis que me mataram. Vagabundo? Cara, eu vou entrar ali, mano. Eu vou entrar. Eu quero nem saber. Quero nem saber. Eu vou também vir aqui, ó. Vixi. Vem, Delice. Agora que eu quero XP mesmo. Bora, bora, bora. 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 Aí, aí, aí. Bora, bora. Sobe aqui, gente. Sobe, sobe. Hi-há. Desce. Sai. Sai, bicho. Sai. Sai. Ei, ei. Tu não é feral, não, boneca. Oxi. Toma, aí. Tô brabo. Oi, 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 oi. Oita, cara. Caraca. Quanto zumbi, mano. Olha isso. Parece um formigueiro, velho. Olha isso, mano. Galera, pera, pera, pera. Que tá saindo do controle o bagulho aqui. Olha lá o miserinha tem lá voando já. Bora, recupera a estamininha aí. Toma. 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 Vamos lá, galera. Caindo. Ai, ai. Eu não tô gostando daquele aerobô aqui rondando, mano. Caraca, mano. Mano, quanto zumbi, velho. Você tá doido? Tô escutando o spider. Mano do céu. Quanto zumbi, você tá doido? Ô, bicho. Para, velho. Bora, tu vai... Pera aí. Deixa eu fechar aqui, brasileiro. Bora. Bora, bora, bora. Eu não gosto de tu sebreviver, não. Ou tu... Ou tu vem, ou tu deixa de... Pra que isso? Vou gastar munição todinho. Não acerta esse lazarento. Olha lá. Que miséria. Oxi. Ah, filho. Já tô aqui. Vai que eu... Olha lá. Ô, louco, mano. Vai vir mais ainda, bicho. Serião, cara. Tocando a música. Vem mais o spider. Alguma coisa me disse que eu vou me arrepender de entrar aqui. Bora, bora, bora. Lazarento. Vem logo. Nossa, mano. Vai spawnar mais... Ah, não. Isso aqui é a rua já, pô. Bora, Zé Ruela. Cadê tu? Toma aí, ó. Miserento. Comidinha, comidinha. Comidinha, comidinha. Semetita. Nada. Olar. Já tô pedindo pra morrer mesmo. Itapreula. Pera aí. Nossa, é agora, brosada. Tô pedindo pra morrer, não tô? Livrítio velho. Boa. Toperson. Toperson. É papel? Boa, fi. Oxe, bom demais. Oxe. Toperson. Bora lá. Vamos ver o que é que sobra pra nós. Isso aqui a gente já leu. Já leu? Diagrama. Leu? Portão deslizante. Portão deslizante. Vixe, é o tanto, mano. Já li. É porque eu não consigo ver se isso aqui tá preto e branco. Se tá... Tá, vamos dar scrap nisso. Espingarda não é ler. Assassino não é ler. Isso aqui a gente já leu, já leu. Quanto, quanto? 350. Cada vez mais próximos, brusada. Ah, mas é... Toperson. Cara. Não, deixa quieto. Eu ia dizer, eu vou tomar um... Já peguei, já. É, eu vou tomar um esteroide e vou entrar na pirâmide ali. Mas só vai aumentar 100 quilos, tá ligado? Então, né. Vamos voltar pra casa mesmo. Mas eu queria entrar nessa pirâmide, cara. Fazer o seguinte. É porque é um quilômetro e meio, cara. Pra gente voltar pra casa, mano. Você tá doido? Deixa eu marcar aqui a pirâmide. Eu não quero nem saber. Vou voltar em casa, descarregar e volto aqui. Vai levar um pouquinho de tempo? Vai. Mas é a vida, né? Vambora pra casa. Nossa, brusada. Crack a book zone. Olha isso. É o pior que a gente viu que também não tem... Tanto livro nesse lugar, não, cara. Nossa. Será que isso aqui é do compopec? Acho que não, né, mano? Mas isso aqui é inferninho, viu, véi? Mas vamos marcar aí, né? Crack a bookão. Pronto. E outra oportunidade a gente vem, né? Porque eu quero agora voltar em casa, descarregar... E voltar pra pegar essa pirâmide ali. Eu quero ver o que é que tem nela. Aí, ele tem muita cara do que vai ter treta, tá ligado? Muita cara, véi. Ok. Estamos de buchinho cheio, descarregados. A gente tá com 790 dados de pesquisa. Aí, ó. Vamos ver se a gente já consegue criar... O livro do carrinho de mineração, né? O que é que falta? Ah, é. Os pneus. Deixa eu ver se... Ah, é. Pra fazer esse pneu tem que ser na... Bancada do mecânico 2. Aí, já dá pra fazer. Vamos pegar... Uma retita aqui. Mecânico 2. Aê, fi. Bom demais, fi. Dá pra fazer rodita? Aê, ó. Quero 3. Fabrica. Vem pro pai. Vem pro pai. Agora só tá faltando... Nossa, só 10. Uxi. Bom demais. 10 e... Ah, tem uns livretes aqui. Ué, ué, ué. Muito bom, fi. Tá. 5 minutos. Deixa eu ir fazendo. Não adianta a gente ficar esperando aqui. Vamos lá pegar a... A bike... Epa, calma. Cacete. Repara as armas, fi. Cê tá maluco, fi. É, acho que o resto tá... Tá mais ou menos. Deixa eu botar isso aqui. Aço? Tá miserável. Não, deixa eu gastar mais. Vamos nessa, né? Vamos lá lutar aquela pirâmide, cara. Muito bom, muito bom. Partiu. Vai ser tretoso? Com certeza vai ter zumbi spawnando na cara da gente. Vai ter que lidar com isso, cara. Tem que lidar com isso, brosada. É... Isso eu acho... Eu acho muito zoado isso no jogo. Se se tornar frequente. O que aparentemente vai ser, né? Porque, sei lá, me passa muito a impressão de que é um... Uma decisão simplesmente abusiva do cara que faz. Tipo... Sabe? Quem já jogou RPG de mesa sabe... Como é ruim você pegar um mestre que ele é abusivo. Que ele simplesmente tem poder e ele vai fazer... Vou fazer você sofrer. Sem lógica nenhuma. Aí eu acho que é mais... Por conta disso que me incomoda, cara. Sei lá. Mas enfim. Vamos ter que lidar com isso. Não adianta, né? Já instalou o compo pack. Agora... Lide com isso. Tá. Dessa vez a gente vai usar a inteligência aqui, né? A gente não sabe o que vai encontrar aí pela frente, né? Vem cá, tira a tampa. Toma. Ih, olha lá. Olha lá. Tá. Ah, tá. É uma... What? Ah, tá. É outra. Você quer que ele tenha... Teleportado pra ali. Olha lá. Tirou o tampo, ó. Vamos nessa, né? Imhotep Kebap. Isso aqui vai ser muito tretoso, cara. Isso aqui vai ser muito tretoso. Se liga. Bora. Bora, bora, bora. E aí, moça. Toma. Ah, cara. Isso é um restaurante, pô. O atafrago. Oxi. Depois você quer tipo uma pirâmide com alguma coisa no subsolo. Lá, lá. Bora, 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 bora. Sai, 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 moinha. Sai, moinha. Ok. Essa ali tá com sono pesado. Toma. Pronto, já... E aí? Vamos colocar em quê aqui, já? Parcuzeiro. Vou colocar dois pontos aqui, hein? Não dá não. Vou colocar só um. 10%... É... Reduzir 10% o custo do vigor, né? Do salto. E aumenta... Um metro a queda segura. Não sei se eu coloco das sombras. O que é isso? Escondenar as sombras. É você ficar mais stealth? As ações são 10% menos barulhenta. Agacha. 10% mais rápido. Os inimigos vão procurar você... Eu acho melhor upar isso aqui, cara. Principalmente pra esses momentos que o zumbi tá spawnando na cara, tá ligado? Talvez ajude a gente ficar um pouco mais no stealth. Não sei, mas... Ixi, vai ter isso aqui também. E eu não peio mais porreito também, né, mano? Ah, velho. Eu não sei, brosada. Eu ia investir nisso aqui, mas... Eu vou... Por agora eu vou investir nisso aqui, cara. Talvez, mais pra frente, se a gente tiver grana, eu posso tentar... Comprar o... O elixir de esquecimento e tentar focar um pouco nesse bastão aqui. No momento, a gente tá... Com mais urgência disso aqui, cara. Sinceramente. Vamos comprar o terceiro disso aqui. E vamos comprar mais um disso aqui. Não dá pra comprar, não? Ah, são dois pontos. Não dá, não. Então tá bom. Então guarda esse ponto aí, né? Tem o que fazer, cara. A gente tá com a urgência maior no porretão aí, cara. Boa. Olá. É, vamos... A gente tá... Ixi. Ah, não. Não me ferra. Cadê minha ranch, cara? Ah, qual é? Bora, 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 bora. Não dá nem tempo tu respirar aqui, não, filho. Aqui é vrei, vrou e vral. Livro, livro, livro. Bora, bora. Levanta. Toma aí. Levanta. Já é assim. Não dou nem tempo pra você... Oxê. Morre, bicho. Bora, bora, bora. Toma. Bora, bora, bora. Levanta. Olha lá. Menino enxerido de... Opa. Ih, olha lá. Sai daqui, Zematoka. Sai daqui. Olha. Ai, 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 ai. Não. Sai, sai, sai. Bora, bora, bora que eu quero o loot principal daqui, filho. Aqui, ele está aqui. Não, é mesmo. Tá aqui? Tá, nada. Meh. Vamos levar isso pra casa, né? Se bem que eu tô levando isso mais pra vender mesmo, porque... É, quando a gente tiver a base, a gente não vai estar usando isso, não. Ele tem muito poucos slots, tá doido? Ô, só isso, lugar. Ah. Mano, eu jurava que tinha um subsolo, tá ligado? Ia ter um... Nossa, vai ter um monte de zumbi aí. Meh. O que é isso aqui? Present gas. Será que vai ter algum livretinho aqui, cara? Opa, aí sim, hein? Antídoto. Comprar as latidas. Não, deixa. Eu não vou comprar lata, não, mano. Deixa pra comprar quando a gente tiver lata, tá ligado? Senão, tá gastando... Dinheiro com coisa que a gente vai ter problema pra levar depois. Não sei, né? Ó, é mirtilo. Será que tem livrinho aqui, cara? Vem pra cá, sua misera. Tem combustível, né? Vem, delícia. Vem, delícia. O Bro colocou nos comentários uma coisa interessante. Um questionamento interessante. Se esse modificador do arame farpado dava pra dar upgrade, né? Fiquei de olhar isso, inclusive. Bora ver, né? Aparentemente não, Bro. Porque ele não tem classe não, tá ligado? Ó. Nem esse aqui pode. Ei! O que mais? Eu queria livrinho, cara. Oxi, três é a ganha da boa. Vem pro pai. Opa! Motosito, muito bom. Opa! Diagrama de porta desliz... Porta de ferro deslizante. Ah, cara. Isso aqui eu vou ler, mano. Acho que a gente vai usar, né? E também tá faltando pouco. Acho que só mais um. Na real, o que vai ficar faltando é o livro velho, né? Uau! Sete cimento. Sete cimento. Boa! Mais um modificadorzinho aí, ó. Topper só. Mais combustível. Beleza. É! Vamos descer! Sai, bicho! Não, vem, 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 vem. Ah, mano. Por favor, velho. Deixa... Deixa eu explodir isso aqui, cara. Mano, por que tem uns que... Uns que explodem e outros não, velho? Bora, vem, delícia. Vem. Travante! Bora, bora, bora. Bora, que eu sei que tem mais. Vocês são malucos, é? Tô aqui, ó. Eu tô aqui, gente. Deu, né? Coisa boa, coisa boa. É, muito bom pra gente vender, fi. Topper só. Nada do loot principal, né? O loot principal deve ser isso aqui, na real. Opa, silenciador é bom. Aí, ó. Conseguimos. Pronto. Euline, foi? Parabéns. Parabéns, cara. Apertei o botão errado. Parabéns. É... O que eu ia dizer? Esqueci. É... Ah, é. Vai ficar faltando o livro velho. Deixa eu ver. Livro velho. São cinco unidades. Nossa, compensa não, cara. Muito caro, velho. Não compensa. É. Vamos ter que fazer o seguinte, Brousada. Vamos ter que ir lá naquela Cracker Book mesmo. Tava querendo não, mas... Agora não vai dar tempo, não. Quer dizer, talvez dê. Vamos ver. Só a gente não pegar nada muito pesado, né? Pegar só livro. Pode ser. Vamos nessa. Vamos dar um pulinho naquela Cracker Book lá. Que eu acho que vai ajudar a gente. Partiu. Mas é claro, no próximo episódio. Tchau.